Mãe um adulto neste lugar Estraguem tudo, tudo pela paz Muda uma bola de brincar É o jardim escola de satanás A casa do Mickey A casa do Mickey A casa do Mickey A casa do Mickey É a casa do Mickey Mickey Mouse Que adentram no vertimento É a casa onde vivem os minos maus Que brincam com o livramento de Jesus M-I-C-K-P-I-P-S-L-I-M-O-U-S-I-A M-I-C-K-P-I-P-S-L-I-M-O-U-S-I-A M-I-C-P-I-P-I-P-S-M-I-M-E-EPM-QuI-S-I-A